O mestre nos três tipos de haki, mecânico de revestimento de navios e também o conhecido rei das trevas, Silvers Rayleigh. Rayleigh foi o braço direito do antigo rei dos piratas. A sua história não é muito aprofundada, mas ela se resume a um dia que sua casa pegou fogo, usou um barco simples como sua nova casa, chega o Roger, um maluco aleatório, falando para eles navegarem juntos nesse barco, dizendo que o destino uniu eles, e depois de um tempo e também alguns anos antes deles chegarem em Loftail, Rayleigh já era conhecido como o rei das trevas. Mas por que rei das trevas? No início, Rayleigh era só um cara comum que, como dito, teve sua casa queimada e estava de boa no seu barco. Ele era só uma pessoa que estava conformada com a sua vida naquele momento, um cara calmo e sossegado. Mas o mesmo cara que poderia servir até de figurante, também ficou conhecido pela sua alcunha de rei das trevas. É muito fácil comparar Rayleigh e Roger com o Zoro e Luffy. Os dois capitães são divertidos, poderosos, possuem grandes ambições, e os dois imediatos tomam saque, se divertem e lutam com espadas. O Zoro inicialmente estava preso no quarto da marinha e só queria terminar de cumprir a sua pena para voltar à sua vila. Mas do nada chega o Luffy, também um maluco aleatório, dando a entender que o Zoro também vai virar o mundo do avesso com ele, o próximo rei dos piratas. É muito parecido o paralelo do Rayleigh e do Zoro, porque os dois tiveram a mesma visão sobre os homens que os convidaram para uma aventura, até no quesito de braço direito e também de primeiro tripulante. O Zoro já tinha uma ambição de se tornar o maior espadachim do mundo, mas quando perdeu para o maior espadachim do mundo, ele falou ao seu capitão que nunca mais iria perder. Aqui a ambição do Zoro já não era mais só dele, era também uma ambição pelo Luffy, uma promessa a ele. Em Trader Bark, ele estava disposto a jogar a sua ambição fora para salvar o Luffy do Kuma, porque como ele mesmo disse, a sua ambição não adianta se ele não puder proteger o seu capitão. Ele tinha seu sonho? Tinha. Mas só queria completar ele ao lado do Luffy. Quando o Luffy se tornasse o rei dos piratas, aí sim ele se tornaria ao lado do rei, o maior espadachim do mundo. No capítulo 1010 ao 1083, o Kaido leva um golpe de nove espadas do Zoro no modo Ashura. O Kaido pergunta se ele também pode usar o Haki do Rei, e aqui o Zoro não sabe do que ele está falando, porque ele usou o Haki do Rei inconscientemente, mas para proteger o Luffy, o seu capitão. Mais à frente, o King vê o Zoro liberando sua aura de Haki do Rei novamente. Ele pergunta ao Zoro se ele pretende se tornar um rei, e o Zoro diz que sim, porque ele tem uma promessa para cumprir, para o seu capitão e para a sua amiga. E no fim, quando o Zoro derrota o King, ele afirma que se for necessário, ele se tornará até o Rei do Inferno. Aqui é onde o paralelo do Zoro e do Ralee passa a ficar forte, porque o Zoro no início tinha sua ambição, mas hoje ele só irá completar ela depois do sonho do seu capitão. E se for necessário, ele se tornará o Rei do Inferno por ele. Ou seja, se tornará o maior terror para o mundo. Tudo para ver o sonho realizado do Luffy. O Reilig não pretendia se tornar pirata, assim como o Zoro, mas pela convivência, determinação e ambição do Roger, com o tempo ele passou a ter respeito por seu capitão. O Reilig atualmente possui os três tipos de Haki, armamento, observação e a cor do rei. E é estranho porque o Reilig era só um homem comum, então como ele poderia ter o Haki do Rei, o mais poderoso de todos? O Haki do Rei só pode ser obtido de duas formas, nascendo com ele, como se fosse um dom genético, ou despertando. Qualquer personagem de uma piece pode obter o Haki do Rei, se ele se provar ser um rei. Doflamingo é um personagem que despertou seu Haki do Rei, mesmo sendo um nobre. Ou seja, sem esse poder em seu sangue. Mas seu ódio pelas pessoas e sua ambição de reinar sobre elas o fez despertar e se tornar um conquistador. Reilig, por ser uma pessoa comum, não tinha Haki do Rei em sua genética, e provavelmente nem sabia sobre o Haki. Mas depois que partiu com o Roger, ele possa ter despertado o conquistador em um momento crítico. Assim como o Zoro, ele teve que expor sua determinação para derrotar um oponente ou proteger o Roger de um perigo. O fato é que em algum momento, Reilig teve que se tornar um segundo rei para ajudar o seu capitão, o seu rei. Criando a sua própria versão sombria do conquistador e recebendo a alcunha de... O Rei das Trevas. Eu sei que fica muito parecido a história do Reilig e do Zoro como imediatos, mas é isso que o Ampie se mostra muitas vezes. O Luffy apontou para cima e foi para a Ilha do Céu, e Roger também fez a mesma coisa. Roger se perguntava de quem era a voz alta que vinha do fundo do oceano, e o Luffy também teve a voz de todas as coisas. Luffy tem uma personalidade divertida, e o Roger também tem. E os seus imediatos também possuem cicatrizes no olho e no peito. O Reilig e Zoro possuem ambições diferentes, mas é como se a história de um desse um spoiler de como foi a história do outro, o desenvolvimento dos dois. Uma coisa que muita gente discute é sobre o nível de poder de Reilig, pelo fato dele ter sido o imediato do Rei dos Piratas. E nesse ponto, eu gosto de levar mais uma vez a comparação do Reilig e do Zoro. O Zoro estava dando golpes pesados no Kaido, mas quando ele viu que o Kaido derrotou o Luffy, o Zoro liberou o seu poder extremo, o seu Ashura, e conseguiu cortar a criatura mais forte do mundo, o pináculo do ser, o impenetrável, expondo a sua aura de conquistador. E pra mim, esse também foi o Reilig no seu auge. Ele também dava o máximo de si, mas quando seu capitão precisava dele, ele mostrava o seu extremo, liberando o seu conquistador sombrio pra protegê-lo. E é isso o que os dois mais têm em comum. Os dois dão o máximo pra proteger o seu rei. Ambos os dois imediatos liberam suas cores do rei. O Rei das Trevas e o Rei do Inferno. E o Rei do Inferno.